Olá pessoal Bem-vindo ao Diário de uma jornalista marcial Eu sou a Priscila, gente, bem-vindo ao meu canal Hoje eu fiz a minha caminhada De 60 minutos ficou um pouquinho mais curta Tô fazendo na rua pra vaiar um pouco E me preparando, melhorando o meu condicionamento Pra minha volta na arte marcial Eu me inscrevi numa aula, numa aula teste De Krav Maga Farei agora em janeiro, vamos ver como eu vou me sentir no Krav Maga Eu já fiz duas aulas de Krav Maga Tecnicamente eu gostei do Krav Maga Mas o problema é a filosofia É que eu sinto falta de uma filosofia, uma história Krav Maga não tem isso, tá? É uma arte vazia pra mim, tá? Mas tecnicamente é interessante pra defesa pessoal da mulher Ah, eu sou aberta, né? O Enxu tem história, então Eu me satisfaço com o Enxu O Krav Maga é uma arte legal O Krav Maga é uma arte legal O que eu tenho vontade de fazer Eu fiz duas aulas de Krav Maga e... Porque assim, você Se você fez nove anos, cinco anos de Aikido Você sente falta, né? Você vai pra uma arte marcial, uma defesa pessoal Se sente falta Porque a tua experiência no Aikido O Aikido tem uma história Tem uma filosofia Tem, né? Regras rígidas De sentar no tatame Se comportar Então quando você vai pra uma outra arte marcial Tipo, Krav Maga, Jiu-Jitsu Você acha estranho, entende? Por isso que você não pode, né? Comparar uma arte com a outra, né? As artes são mundos diferentes Senão você vai se frustrar, entendeu? Cada arte é uma arte Krav Maga Ele é muito bom tecnicamente Pra defesa pessoal Mas em termos de filosofia, né? De autoconhecimento Então, não sei Eu acho um pouco frustrante pra mim, né? Quando eu fiz, eu senti falta Da parte filosófica, né? A parte da arte Sabe? Do conteúdo Mas enfim Você não pode ter tudo na vida, né? Você tem que aproveitar O que a arte tem pra te oferecer Ela vai te oferecer algumas coisas Outras não Faz parte, né? Da vida Bom, gente Eu sou a Priscila Sou jornalista Criei esse canal Pra falar muito de arte marcial Mas eu acabo cruzando com tudo Com a minha vida Com a minha profissão Com os desafios da vida Os dramas E Continuo vivendo Tal, um, do outro Mas tô melhor Tô melhor Tô mais bem estruturada Você nunca se recupera De uma perda, né? Perder um pai e uma mãe Não tem como, né? Tua vida muda Você vê tudo colorido Você passa a ver tudo preto e branco Não vai mudar, né? Alguma coisa morre com você, né? Mas Você não tem outra alternativa, né? Você tem que continuar vivendo E no caso do meu pai Foi uma morte trágica Foi um assassinato Praticamente, né? Uma pessoa ter oito infecções hospitalares E não morrer da doença de base É um assassinato, tá? Então Não dá pra perdoar É uma guerra E as pessoas são coniventes Com as coisas erradas, né? É muito duro você ter bagagem Você ter conhecimento Você ter informação E você vive E você perceber Que você vive num mundo De pessoas desinformadas, tá? Eu vou contar uma historinha Pra vocês Porque eu conto muito, né? Histórias Histórias que ilustrem Um pouco a minha experiência Nas artes marciais Principalmente os homens É A fala de alguns homens Me impressionam bastante De verdade Aí eu percebo Que os homens não têm Eles não têm Bagagem, informação Eles não têm valores, né? Faltam os homens No geral, valores, tá? E eu percebi isso Com muita clareza No Aikido Infelizmente Uma arte Que tem uma filosofia forte, né? Se preocupa com o autocorrecimento, né? Se preocupa com, né? A democracia, né? E Os direitos, né? Entre mulheres e homens Mas na prática Nos dois de Aikido Você não vai ver isso Você vai ver um machismo Extremo Nos senseis Nos homens E assim Eu posso dizer pra vocês Que as minhas maiores decepções São com as pessoas Que eu achei Que fossem minhas amigas Que eu iludi Me iludi, né? Achando que eram minhas amigas Porque a gente conversava bem Porque o cara era de esquerda Não era bolsominio É, porque o cara, né? Me deu um certo apoio Em algum momento Então assim, eu achava que algumas pessoas Eram minhas amigas Mas com o tempo Eu fui vendo que não eram É, porque o amigo Ele não te fecha as portas Sabe? É isso E um deles foi o Marombinha, tá? O outro foi o sensei Boto Sensei Boto também Aquele sensei que me dava aula de mim Falso Um homem falso Então assim, você vai ver Muita gente falsa Assim, o que eu vi De gente falsa no Aikido Assim, impressionante Nas artes marciais, tá? A falsidade é uma coisa comum Nas artes marciais É muito comum E isso vai Com o tempo Você vai aprender a lidar com isso E não vai se abalar tanto Mas no começo Você se abala bastante, tá? Eu hoje Eu não sinto mais nada, tá? Eu não crio apego Com a pessoa da arte marcial, tá? Eu aprendi Eu não crio apego Com eles Porque foram muitas decepções Muitas tiradas de tapete O Marombinha Eu cortei o Marombinha O Marombinha foi uma pessoa Ele treinava Aikido comigo no primeiro Do sensei Hicks Avem grosso Aquele homem grosso Que dá em cima de aluna Desrespeita a mulher É? E o Marombinha Aí eu fiquei muito Foi uma pessoa que eu considerava Meu amigo Foi a primeira pessoa no Aikido Com quem eu conversei Conversava Falava de política Falava de arte marcial Então eu mantive ele muito tempo O Marombinha Nos meus relacionamentos, tá? O Marombinha Ele era assim Ele é Marombinha Porque ele é Marombado, tá? É aquele É aquele rapaz Adora arte marcial Ele gosta bastante de arte marcial Isso a gente tinha um pouco em comum, né? Conversava bastante Não era bolsobino É um homem inteligente O Marombinha Ele é Ele é músico Então ele tem sensibilidade Ele é um homem inteligente De verdade O Marombinha Eu sinto falta Das conversas Só que assim Você não pode falar de Aikido Com ele, tá? Porque ele é da Makoto E o pessoal da Makoto É completamente alienado Eles são completamente Fechados numa caixa E eles são ultra-machistas Marombinha Infelizmente também é Eu demorei um pouco Para reconhecer isso Mas com o tempo Foi vendo a namorada dele, né? Aquelas coisas que ela falava Então Ultra-machista A namorada dele Tem conceitos machistas muito fortes É infantil Ele é infantil Então é assim Vai encontrar umas coisas assim Mas ele é legal O Marombinha Ele é um pouco diferenciado Na arte marcial, tá? É um praticante de arte marcial Mais Mais cabeça, tá? Verdade Eu sinto muita falta dele Mas não dá, né? Realmente Foram muitas brigas Muitas decepções Ele fechou as portas Tudo Não do jogo Ele me chamou E ele sempre Fazia um jogo duplo Porque, gente Aquariano É falso, tá? O pessoal do signo De ar Gêmeos Aquário Qual que é aquele outro? É falso O aquariano é falso, tá? Ele é oportunista Você esquece Que você não vai saber O que ele pensa Ele fica do lado A libra A libra A namorada dele é libra Horrível É falso Você nunca vai saber O que o aquariano pensa Na verdade você vai saber Ele é falso É isso Resumido, né? E aí eu peguei E... E... E aí eu peguei, né? Eu conversava E aí Eu tive Eu rompi com o Marombinha Eu não converso mais com ele, tá? Rompi mesmo Tá? Foi muito chato Quando ele me fechou as portas No dojo E eu realmente fiquei com uma mágoa E isso não passou Não passou, né? Você tá precisando de um lugar Pra treinar Aikido A pessoa te chama E os senseis machistas Me tiraram todos que eu tive, né? Eu entrei em conflito com eles E ele sabe da minha história, né? E ele não me abriu as portas, tá? Então isso eu nunca perdoei E quando o C.C. Henrique São bem grosso Me tirou Porque eu chamei a atenção dele, né? Ele deu em cima de mim E eu chamei a atenção dele, tá? Denunciei ele e tal Ele me tirou, tá? Porque ele não é homem Pra reconhecer E ele tá errado, né? Então ele resolveu Me tirar Me silenciar, tá? É assim que o pessoal do Aikido Resolve as coisas, tá? De verdade Eles são bem justos Bem justos Eu não me dou bem Com o pessoal do Aikido Mas eu gosto do Aikido Arte, tá? Mas eu realmente não me dou Cinco anos que eu estive lá Eu ia Com a trairagem Covardia Machistas, tá? Eles discriminam pessoas Escrevam, tá? Eles fazem tudo que a Arte Martial Prega contra, tá? É isso Então eu briguei com todo mundo No Aikido Não tenho relacionamento Com ninguém no Aikido O último foi o psicólogo Hipócrita É outro barbudo Barrigudo Tem um monte de homem Barrigudo, barbudo No Aikido Todos os fascistas Que não tem espelho em casa Tá? Dá em cima de aluna Dá em cima de colega de ter Né? Assim, tá? Uma bacharia E eu entrei em conflito Com esses homens, óbvio Né? Porque a mulher Ela tem que se impor Então E aí O Marumbinha Quando o Sensei Hicksal Me engrosso Me tirou O Marumbinha falou Priscila Eu vou criar um dojo Só pra te dar aula Porque eu queria ter aula, tá? Eu fiquei super mal Quando ele me tirou, né? Porque eu queria Continuar treinando no Aikido Eu gostava Eu sempre gostei muito do Aikido, né? E aí Eu fiquei animada, né? Falei Pô Se um dia, né? Até treta Minha com todo o Sensei Já que dou Como deu Eu vou buscar Arrego O Marumbinha Mas o Marumbinha também Fechou as portas pra mim Então isso Isso realmente Eu não perdoei, tá? Realmente Eu não perdoei Escorpião não perdoa, tá? Traição Não adianta Pode passar o tempo Ele não perdoa de coração, tá? Ele pode ter perdoado racionalmente Mas de coração Traição O Escorpião não perdoa, tá? Ele não perdoa Então assim Eu fui traída pelo Sensei Riksa Bem Grosso Que me desrespeitou Ele é um traidor E o Marumbinha também Que fechou as portas pra mim, tá? É isso E aí Eu me lembro Que o Marumbinha A última vez que eu conversei com o Marumbinha Faz tempo já, tá? Faz muito tempo Ele virou pra mim Olha como ele não tem entendimento, né? Das coisas Porque eu contei Tudo o que aconteceu O Sensei Riksa Bem Grosso Deu em cima de mim Me desrespeitou na alma Que é um assédio Isso é uma forma de assédio É assédio, tá? O que ele fez Assédio, crime, tá? É isso que eu tô falando E aí E o Marumbinha Ficava duvidando da minha palavra E defendendo o Sensei Riksa Bem Grosso Óbvio Ele é homem Ele é machista, né? O Marumbinha é Marumbinha da macota Ele é machista Ah, é uma escola que tem Nossa Todos os homens são machistas lá, tá? São bem machistas lá Inclusive o dono da escola Com quem eu discuti Tá? Eu discuti com todo mundo A macota E no Aikido, tá? Com todas as dojos Em que eu estive discutindo Tá? E aí Pelo machismo E a discriminação Porque eu vi coisa errada E apontei E aí E aí é assim Se você aponta coisa errada Você tá fora, né? As pessoas querem ficar no erro, né? Elas querem continuar no erro Elas não querem que serem apontadas Né? Corrigidas E aí eu me lembro Que o Marumbinha virou pra mim E aí foi a gota d'água, tá? Eu falei Não dá mais pra eu ter relacionamento com o Marumbinha Não tem condições Ele não tem esse alimento das coisas, né? Aí ele virou pra mim Aí eu peguei um vídeo E mandei pra ele Ele falou Marumbinha, manda esse vídeo Pro teu professor Sensei Hicksalben Grosso Tá? É pra ele Manda esse vídeo pra ele Aí o Marumbinha falou Priscila, manda você pra ele Falei Não, não vou mandar vídeo Pro Sensei Hicksalben Grosso Manda você Ele falou Olha Caso você não saiba Ele escreveu pra mim O Sensei Hicksalben Grosso Não dá aula mais de Aikido Ele saiu do Aikido Marumbinha falando pra mim Ele saiu do Aikido Ele não tá mais na escola Makoto Saiu da escola Makoto Não dá mais aula Aí ele falou assim pra mim Não era isso que você queria Você queria isso, né? Então, não foi do jeito que você queria Mas ele saiu Era o que você queria Eu falei Não, Marumbinha Não era o que eu queria O que eu queria Era que o Sensei Hicksalben Grosso Fosse corrigido Ele não foi Ele saiu porque ele quis Ele nunca foi corrigido Então, pra mim É indiferente Ele ter largado o Aikido Não Porque ele largou Porque ele quis Porque ele nunca entendeu Que ele fez um erro Que ele prejudicou a vida De uma mulher De uma pessoa E ele foi injusto Se ele tivesse entendido isso Ele teria saído logo depois Que ele me tirou E reconhecido O Sensei Hicksalben Grosso Nunca reconheceu o erro dele Então, ele sair do Aikido Sai da Makoto É indiferente pra mim Porque ele nunca foi corrigido Porque ele nunca foi corrigido O que eu queria Era que o professor dele Corrigisse ele O Xirra O Xirra Larry Corrigisse O Sensei Hicksalben Grosso Ele nunca foi corrigido Então, pra mim Ele sair do Aikido Não muda Ele não foi corrigido Ele deveria ter sido Ele continuou Depois do que ele fez Ele continuou Dando aulas Dando em cima de algumas Para mim Se respeitando mulheres Ele continuou Então Eu nunca quis que ele saia Isso do Aikido Eu queria que ele fosse corrigido Tivesse uma correção E uma lição Porque quem foi castigada Fui eu que sou vítima Então Pra vocês entenderem Como é Como Os homens têm Uma visão deturpada Das coisas Eu, pelo contrário Eu até queria Que o Sensei Hicksalben Grosso Continuasse dando aula Só que é o seguinte Mas que ele fosse corrigido Que ele mudasse Que ele melhorasse Que ele se retratasse Comigo corretamente Assumisse O erro que ele fez É isso Então é isso, gente Você Vai entendendo Que os homens Têm uma visão Muito deturpada Das coisas Eles não conseguem Captar E o Marombinha Ele nunca reconheceu E o Marombinha Nunca reconheceu Que O Marombinha Nunca reconheceu Que Eu estava falando A verdade Ele nunca entendeu Então uma mulher Quando ela fala Que ela sofreu Um desrespeito Ela sofreu Ela não vai falar Ela não vai se expor É muito Humilhante Pra mulher falar Então se ela fala É porque aconteceu mesmo E ele Então são coisas Assim Que a gente vai Ficando decepcionada Com as pessoas Com os homens Que a gente vai encontrando Então isso Pra mim foi a gota d'água E eu Rompi Tá? Rompi Cortei o Marombinha Eu já devia ter feito Isso há muito tempo Sinto falta dele Eu sinto falta dele Porque ele é um homem Assim Diferenciado Sensível Mas ele é extremamente Machista Pra mim Era muito difícil Conversar com ele A gente brigava Sempre Quando falava da Makoto Do Sensei Ritzel Bem grosso De Chiham Larry Ele não consegue Ele não tem crítica Sobre a própria escola Em que ele treina Ele não tem crítica Sobre o Chiham Que ele tem Ele não tem Então Uma coisa Você gosta da arte Mas você tem que ter crítica Inclusive sobre a arte Que você pratica Sobre o Dojo Sobre o Sensei Que é seu Você tem que ter crítica Independente da solução Não Então é isso É muito difícil Para uma mulher Treinar E ter consciência De tudo isso É muito difícil Mas você tem que Trabalhar o tempo todo Isso É isso gente Até mais Tchau Tchau